Provavelmente quando esse vídeo tiver saído eu já vou estar com um milhão de inscritos Então, pelo amor de Deus Me dá um abraço, por favor, me dá um abraço A você que é inscrito nesse canal, por favor Não, sério, muito obrigado, gente No momento que eu estiver postando esse vídeo, que no caso eu tô gravando aqui o quê? Tô gravando dia 25, eu não sei quando que vai sair Mas no momento eu tô com 999 mil inscritos Ou seja, só falta mil pra um milhão E quando esse vídeo sair, provavelmente eu já vou estar com um milhão Então, mano, muito obrigado, vai Não, sério, eu amo cada um de vocês Muito obrigado, muito obrigado, sério Mas bem, a gente vai deixar pra chorar pra outro vídeo, né Porque eu ainda tô planejando o que eu vou fazer Né, pro especial de um milhão, pode demorar tipo 10 anos, calma, 10 anos também não Pode demorar tipo um mês, um mês e meio, mas é que tipo Eu tô tentando planejar algo da hora, não quero fazer algo Mal feito, mas bem, o vídeo não é sobre isso O vídeo é sobre uma hacker, não é nossa Nada melhor do que comemorar um milhão De inscritos falando de um hacker no Roblox Não tem coisa melhor que isso, mas o hacker de hoje De hoje, calma aí, vamos ver É quem, é quem, quem será, uau É a Xplunder Elizabeth Acho que todo mundo aqui conhece já, né, pelo amor de Deus Mano, tanto de vídeo que já tem no YouTube Sobre essa hacker aqui, mano Mas bem, eu resolvi falar sobre essa hacker aqui Porque ela tem algo assim que Até eu fiquei com medo, sério Ela falou que vai hackear o Roblox dia 1º de julho Ou seja, se você aí, meu queridinho Tá pensando em jogar Roblox dia 1º de julho Eu não te aconselharia muito não, sabe Porque tem que tomar cuidado com a Xplunder Elizabeth, uau, tome cuidado Mas enfim, antes de falar um pouco sobre ela Antes de falar as características, né, o que tá acontecendo Na real Eu queria pedir pra que você deixasse o like, né Obviamente, se inscreve no canal e ativa o sininho Porque aqui sempre tem vídeo assim Você se arqueou de Smurf na compra de Robux ou prêmio Também não esqueça Pega aquele do cafezinho Pra começar o vídeo de uma forma mais relaxada Também ajeita a merda da coluna Não quero ver você com a coluna torta Por favor, né Mas então, meus caros amigos Vamos pro vídeo Opa, tudo bem com você? Você já deve imaginar, né Eu sou Smurf, né Óbvio isso Bem, o que que tá acontecendo? O que que tá pegando, Smurf? Tem uma hacker nova aí no Roblox E tipo, eu assim, eu Eu não tô botando muita fé não Mas vamos ver o que que vai dar isso daí Tem muito youtuber na gringa Falando sobre a tal Xplunder Elizabeth Como vocês estão vendo aí Ela não tem um avatar muito, né Muito legal assim Muito comum, né Primeiramente, ela é careca Nada contra, obviamente E ela usa um vestido, mano Ela parece, sei lá Uma assombração Eu não sei dizer Mas assim, na minha opinião Ela se inspirou em algum fantasma Em alguma assombração Era pra ser um espírito Mas bem, tirando o avatar dela de lado A Elizabeth, ela surgiu Um pouquinho tempo aí, né Eu não sei por onde Que ela começou a ficar famosa Mas eu acho que foi pelo YouTube Mas bem, gente Não tem muita coisa de novo Assim, é basicamente a mesma coisa É um hacker Um hacker com muitas aspas Falando que vai hackear o Roblox Tal dia, tal dia Inventa data, tal Só que ela tem uma coisa Que me chamou muita atenção Vocês lembram do Once in Bones? Eu já falei dele aqui no meu canal Ela tem um Once in Bones de amigo, cara Sim, não é brincadeira Ela tem realmente um Once in Bones de amigo Lembra da época do Once in Bones? Tava todo mundo com medo dele Porque ele aparentava ser um hacker de verdade Eu não sei se vocês vão lembrar Mas o Once in Bones, ele surgiu em abril, né Ele falou que ia hackear o Roblox dia 10 de abril Ou seja, muitos jogadores ficaram com medo do Once in Bones Porque, velho Chega uma pessoa que fala que vai hackear o Roblox tal dia E você sabendo que no Roblox tem um monte de criança novata Que acabou de chegar e que não sabe de nada Obviamente elas iriam acreditar Esse foi o caso do Once in Bones Mas ele chegou dia 10 de abril e não aconteceu absolutamente nada O Roblox tava em pacto, tá ligado? Tava normal Era mais um dia comum, não aconteceu nada E depois desse dia ninguém mais falou sobre o Once in Bones Ele foi esquecido Até que chega a Explorer Elizabeth Que começou a ficar famosa umas semaninhas atrás Umas semanas não Foi esses dias até, né? Foi o que? 3, 4 dias que ela começou a ficar famosa Como vocês estão vendo aqui na minha tela Tem esse suposto canal aqui que é da Elizabeth Eu, o Detetive Smurf Eu não sei se é o canal dela de verdade Mas se for, você comenta aí Porque eu não sei Olha aqui, como vocês estão vendo Quando você entra no canal dela Só tem vídeo tipo Faltam apenas 15 dias Aqui, olha E ela só posta vídeo assim, ó Faltam apenas 14 dias 11 dias 9 dias E é basicamente o canal dela Não tem muito inscrito Tem 200 inscritos E quando você clica no vídeo Tipo, é só um vídeo de terror Estranho Esquisito E só tem pessoas zoando Meu Deus, tem Que que é isso? Tem um coreano aqui E só tem gente zoando com a canela Porque a maioria não tá acreditando nisso, tá ligado? Não tá botando fé Que ela vai hackar o Roblox Eu estou aqui no perfil da Elizabeth, né Pra ajudar aquela investigada, né E bem, o que eu já reparei aqui É que ela tem um Once in Bones adicionado Ela tem muita Mano, o que que é isso? Ela tem uma gangue adicionada Olha isso, gente Explorer Bill Mano, até eu tô ficando com medo Sabe por quê? Porque eles usam aquele sorrisinho Eu odeio esse sorriso Porque ele dá muito medo, velho Esse maldito sorriso Eu tenho muita angústia dele Dá muito medo Como vocês podem ver Eles estão até com a data aqui, ó No dia 7 Aí, calma No dia 1 do 7, ó Dia 1 do 7 De 2022 No caso vai ser dia 1 de julho Que eles vão hackear o Roblox Ou seja, vai juntar toda essa turminha aqui No dia 1 de julho E vão hackear o Roblox Mas bem, pessoal O que mais deixou a Elizabeth famosa E destacada, assim Por todo mundo Foi esse grupo aqui dela, mano Ó Esse grupo aqui Onde só tem retardado Aqui, ó Você vindo aqui nos ranks do grupo Você vai em Explorer No Explorer só vai ter gente Esquisita que nem ela É tipo uma gangue, tá ligado? A gangue dos Explorers Eu acho que é basicamente assim Então se você entrar no Roblox E ver alguém assim Com um avatar assim Denuncia Xinga ele Pisa nele Mas falando sério aqui Se você ver alguém com esse avatar aqui Sei lá, pedindo informação muito pessoal sua Ou sei lá, que começa a te ofender Te insultar Você apenas bloqueia Sério, não dá bola pra esse tipo de pessoa, mano Porque esse tipo de pessoa só quer Eu não sei o que eles querem, mano Eles... Ai, não sei O que mais deixou a Elizabeth famosa também Foi esse mapa dela Que eu ainda não joguei Eu não sei como é Só que deixou ela muito famosa Então vamos ver como é que é, né Ok, eu queria falar pra vocês Uma curiosidade Que é uma investigação minha Investigação de Smurf Como vocês estão vendo Parece ser uma imagem normal do Roblox, né A padrão Só que se vocês verem Aqui no cantinho Tá escrito I miss you Que isso aqui não é do próprio Roblox Ou seja, a Elizabeth editou essa imagem E ela colocou I miss you Que significa Eu sinto sua falta Mas bem, tem muita gente jogando Meu Deus do céu Olha o servidor Olha quanta gente retardada Meu pai Vamos ver O que que dá, né Eu não sei como é que é esse jogo Eu nunca joguei Vamos lá Eu vou ter que dar uma Baixada aqui nesse Roblox, né Pelo amor de Deus Olha, eu tô com avatar de Huggy Wug Ainda do último vídeo, velho Mano, meu Deus Imagina a Elizabeth estar aqui no jogo Eu vou tremer se ela tiver Olha aqui, o Explorer Den Olha o tanto de gente retardada Aqui, o Explorer Wilton Explorer Wilton Eu tô... Alô? Eu não sei o que aconteceu, não Eu não sei o que aconteceu Não dá pra enxergar nada Que mapa merda Não dá pra ver nada Ó, tem um monte de gente aqui Mas eu tô vendo Por que que eu tô caindo? Meu Deus, que estranho, velho Nossa, cara Será que eu nasci hoje e tem... Que isso? Tem um monte de gente aqui E aí, pessoal, tudo bem? Tá na maior festa aqui A gente tá preso num quadrado O que tá acontecendo, gente? Pessoal, pessoal Vamos entrar no dia 1 de julho Pra ver o que acontece Ou seja, tem muita gente acreditando que Dia 1 de julho o Roblox vai ser hackeado Uma coisa que eu esqueci de mostrar isso aqui, ó Tá até a data aqui de quando vai ser hackeado No dia 1 de julho Ó, e tem uma senha aqui, ó 44256 Eu não sei pra que que serve isso Eu não sei do que que é Mas, ó, resumindo O mapa dela não tem nada É tipo um quadrado cheio de gente Presa Tá parecendo o metrô de São Paulo Isso daqui, velho Tá, enfim Eu vou sair daqui Porque acho que não tem mais nada pra mostrar É só tudo preto Não tem nada de interessante Ok, vamos sair dessa merda, pelo amor de Deus Antes que eu pegue doenças Dando uma última investigada aqui, pessoal Eu vi nas badges dela, né Ela tem uns emblemas aqui estranho, tá ligado? Pô, Denis is gone Denis é um youtuber de Roblox Que eu acho que ele saiu do Roblox Não sei se ele faz mais vídeo E tem o Kreek aqui Que vocês não conhecem É o Kreek Craft Que ele é um youtuber muito famoso na gringa Ou seja, pelo que eu tô notando aqui Ela tá meio que Tendo como alvos youtubers Ou seja, eu gravando esse vídeo Com o risco de ser alvo dessa merda de Elizabeth Eu posso ser um futuro alvo da Elizabeth Eu não sei Eu tô correndo um risco muito grande aqui Mas é isso Eu acho que não tem muita coisa da Elizabeth pra falar Até porque eu não estudei muito sobre ela Pra gravar esse vídeo Eu quis fazer esse vídeo o mais rápido possível Pra alertar vocês Pra tomarem cuidado com esse tipo de pessoa Que é com esse avatar doente No Roblox, tá ligado? Mas calma, não fecha o vídeo ainda Eu preciso te dar uns avisinhos aqui antes Alguns cuidados que você precisa tomar Contra esse tipo de pessoa retardada Contra esse tipo de hacker em geral Assim Bem, como vocês viram O Roblox tá nem assim Sendo ameaçado no dia 1 de julho De ser hackeado Mas gente, vamos lá Se essas pessoas fossem hackers De verdade Vocês acham mesmo que ela ia Tipo Ia anunciar uma tal data Pra hackear o Roblox? É óbvio que não É a mesma coisa que o estranho Chegar pra tu na rua Eu vou te assaltar Dia 1 de julho Meio dia em ponto É a mesma coisa Não tem sentido algum Você marcar tal dia Pra sei lá Fazer uma catástrofe Porque hackear o Roblox É uma catástrofe Tá ligado? Segundo É quase impossível Hackear o Roblox Não é impossível Mas é quase impossível Eu cito isso em todo vídeo Porque sempre vai chegando Pessoa nova aqui no meu canal Ou pessoas novas no Roblox Que acabam não sabendo de nada Infelizmente E também cair na lábia De várias outras pessoas Que começam a falar Pra você ter medo Do dia 1 de julho Sei lá Mas assim Eu também não duvido Muito assim não Porque tem louco pra tudo Nesse mundo Não sei Mas assim A chance do Roblox Hackeado Ainda mais por essas pessoas É muito de baixo nível Tá ligado? Mas do mesmo jeito Vamos tomar cuidado No dia 1 de julho Tá ligado? Porque assim Eu tô falando disso daqui Mas eu não duvido de nada não Tá ligado? Eu falo isso em todo vídeo Todo Hackeg novo Que aparece no Roblox Mano Assim Eu sempre vou achar que é fake Mas eu também não duvido né Então A gente tá sempre no meio termo ali né Não sei Mas agora eu vou revelar pra você O único jeito de se proteger No dia 1 de julho O único jeito de se proteger É deixando o like aqui nesse vídeo Porque assim Você vai ficar protegido meu amigo Você não tem ideia Não é sério Deixa o like Se vocês quiserem que eu faça um vídeo Investigando a fundo A Explorer Elizabeth Porque sério Pelo que eu vi Tem muita coisa pra explorar nela ali Muita investigação Que dá pra fazer um vídeo Inteiro só disso Mas eu só vou fazer Se esse vídeo tiver um retorno Muito legal Então deixa o like E comenta aí se você quiser também Usa o Secret Smurf Na compra de Roblox ou Premium Bem pessoal Acho que eu tô deixando o vídeo por aqui Muito obrigado Que você assistiu até aqui Tome cuidado no dia 1º Lembre-se disso Tá bom? Tomei 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 Música Amém.